Sempre gostei muito da área da saúde e a odontologia sempre foi um curso que me chamava muito a atenção, que eu deslumbrava. Enquanto surgiu essa vontade de fazer odontologia, eu cheguei a pesquisar até na região. Eu escolhi a Unifagoc, primeiro pela facilidade de me locomover, eu que tenho duas filhas, é próximo, moro em Ubar, o diferencial para mim da odontologia, quando eu cheguei aqui, o que me chamou muita atenção foi os equipamentos. Estavam chegando vários equipamentos novos, modernos, os professores muito capacitados, o nível de exigência para contratar um professor que me chamou atenção, ele é no mínimo mestre no assunto, eles investem no curso de odontologia em termos de capacitar o aluno, de capacitar os professores, os professores estão sempre atualizados, fazendo vários cursos e trazendo, transmitindo isso para a gente. O material que eles disponibilizam para pesquisa, para realizar as atividades, o material de apoio muito atualizado, artigos científicos, assim, o último que eles acham abordando aquele assunto da matéria do momento. Eu vi muita dedicação, muita paixão pela profissão deles, sabe, muito profissionalismo. A faculdade ter essa interação com o novo, né? O mundo está mudando o tempo todo e o que eu vejo é que ela tenta acompanhar a tecnologia, veio a pandemia, tenta acompanhar tudo para poder estar sempre à frente das outras que eu já percebi da região. Quando veio a pandemia, eu acho que é uma coisa nova, que assusta todo mundo. Mas, em relação ao meu curso, pensar em desistir nunca, nunca foi uma opção para mim. Mas, quando veio essa notícia, eu fiquei com medo da faculdade ter que parar, né? Ter que parar, igual muitos lugares pararam, e atrasar um ano de formação. Só que, além da faculdade ter se reinventado para dar conta de passar as disciplinas, né? Descobrir um suporte para poder transmitir um pouco mais de segurança para os alunos que estão inseguros. O que eu tenho a dizer, nesse momento difícil que a gente está vivendo, é para olhar os pontos positivos, assim, sabe? A chance que a gente está tendo de se reinventar e agarrar isso com todas as forças e não desistir. Vamos vencer um dia de cada vez, uma matéria de cada vez, um período de cada vez. Porque aí, no final, nós vamos conseguir o todo.